Olá, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. Minha missão de vida é ajudar você, idoso, a resgatar sua saúde, resgatar sua autoestima e ajudar também os nossos queridos cuidadores de idosos que estão nessa jornada, cuidando dos idosos que necessitam da nossa atenção, do nosso carinho, também da nossa técnica profissional. Eu também quero trabalhar no sentido de trazer saúde para você. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, como você potencializar a ação de ITC. O que é ITC? Você vai aprender na live de hoje o que é e como você potencializar isso para trazer mais saúde para a pessoa idosa, tá bom? Então acompanha a live de hoje, pegue papel e caneta para você anotar, compartilhe, e marque outras pessoas aqui na live, dê também o seu boa tarde para mim. Seja muito bem-vinda a essa live, realmente é um grande prazer estar aqui com você. Quero pedir a você que me acompanhe, especialmente que tem me acompanhado nas últimas duas semanas, onde eu estou falando sobre imunidade. Você compartilha esses vídeos, leve essas informações para mais pessoas, porque infelizmente nós sabemos, né? A maioria dos idosos não entende sobre imunidade, a maioria da população, né gente? Não entende, não sabe como fortalecer a imunidade, muito menos o quanto que é importante fortalecer a imunidade para lidar com várias questões, inclusive com o coronavírus que está aí nesse momento, que estamos de pandemia, tá bom? Então acompanhe você que me acompanha também pelo YouTube, deixa eu colocar aqui, para eu acompanhar vocês no Facebook, tá? Mas vocês que me acompanham pelo YouTube também, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá bom? Ativar o sininho, convidar outras pessoas para estarem com a gente, isso é muito importante. Vamos lá, já estamos aqui online, deixa eu ver quem está aqui, deu seu boa tarde, né? Eu tenho mania de falar boa noite, gente, mania de fazer live à noite. Então sempre eu fico falando com vocês como se fosse noite, né? Ainda não me habituei à questão do dia, mas vamos lá. Já vou iniciar a live, eu não estou vendo os comentários de vocês, enfim, mas eu vou iniciar a live, depois os comentários vão aparecendo, a gente vai conversando, tá bom? Então como eu falei com vocês, nós vamos conversar sobre ITC, a importância dos ITCs. Para fortalecer a imunidade do idoso, para trazer mais saúde, especialmente nesse momento que nós estamos lidando com uma virose, é muito importante, né? Com esse vírus, essa família de vírus rodando aí. É importante que você entenda o que é ITC e como eles fortalecem o nosso sistema imunológico. Antes disso, eu quero relembrar que ontem, na live de ontem, semana passada, também conversamos sobre essa questão da imunidade. E eu falei para vocês, gente, a nossa imunidade é como se fosse um campo de força, né? Tem vários soldadinhos ali. A gente precisa alimentar esse motor, porque senão ele não funciona, né? Ele está ali de prontidão, mas para ele funcionar realmente, para ele matar as bactérias, matar os vírus, né? E trazer todos esses benefícios para a gente nos proteger dessas situações, é preciso que a gente alimente o nosso sistema imunológico. E ontem também eu expliquei para vocês a importância dos vegetais, o quanto que nós, seres humanos, o quanto que o nosso sistema imunológico, ele depende dos vegetais para funcionar bem, para ativar funções, para nos proteger da melhor forma possível. Inclusive, eu falei para vocês sobre os vegetais crucíferos. Dei uma lista para vocês, né? De vegetais, quem não assistiu a live de ontem, assiste. Dei uma lista de vegetais. E hoje eu vou falar especificamente dos vegetais crucíferos. Por quê? Os ITCs são produzidos a partir deles, tá? Então, quais são os vegetais crucíferos? Primeira coisa que vocês precisam saber. Nós temos couve-manteiga, repolho, couve-flor. Coloquei até uma lixinha aqui para não esquecer. Naba, agrião, acelga, rabanete e rúcula, tá? Esses, todos esses que eu falei, são vegetais crucíferos. E você, idoso, todos nós, mas especialmente você que é idoso, precisa consumir pelo menos duas porções desses vegetais por dia para ativar as funções do sistema imunológico. Porque como eu falei para vocês ontem, o que acontece? Às vezes nós consumimos os vegetais, consumimos até os vegetais crucíferos em especial, mas nós não consumimos a quantidade adequada. Quando você não consome a quantidade adequada, você não consegue potencializar o sistema imunológico da melhor forma possível. Ou seja, você não consegue todos os benefícios desses vegetais. Então, por isso que é muito importante a gente consumir a quantidade adequada deles, tá? Então, todos esses que eu falei, que eu vou repetir, couve-flor, couve-manteiga, repolho, naba, agrião, acelga, rabanete e rúcula, são todos vegetais crucíferos. Qual é o diferencial deles para os outros vegetais, tá? Isso que eu quero que vocês entendam na live de hoje. Nós precisamos comer todos os vegetais possíveis. Todos são saudáveis. Mas qual a diferença deles para esses vegetais crucíferos? É justamente porque esses vegetais crucíferos, eles têm uma composição de enxofre. E essa composição de enxofre, ela é a única nesses vegetais crucíferos, tá? Eles têm essa composição de enxofre. O que que acontece? Quando você come esses vegetais, você tritura, mastigando, cortando, né? E você ingere esses alimentos por meio da mastigação, o que que vai acontecer? Vai acontecer uma reação química, e nessa reação química é que vão ser liberados os ITC, que é o que eu vou falar para vocês agora. O que que são os ITCs? Os ITCs, eles são compostos que são liberados, como eu falei, por meio dessa composição química com enxofre. Eu vou até, eu até não tenho um nome aqui para eu falar para vocês, porque é um nome que não é fácil de falar. Então, ITC significa isotiosinatos. 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 O nome não é fácil de falar. Mas são compostos que são produzidos a partir da reação química, quando a gente ingere couve-flor, ingere nabo, ingere agrião, e a gente mastiga, acontece uma reação química com esse enxofre, junto com os outros compostos que existem ali. E essa liberação desses ITCs vai fazer o quê? Vai fortalecer o nosso sistema imunológico muito mais do que todos os outros vegetais que a gente come. Por isso que, mais uma vez, é importante consumir todos os vegetais, sim, mas esse grupo especial de vegetais, a gente tem que consumir muito mais, tá? E aí, o que acontece? Eles vão fortalecer o nosso sistema imunológico contra bactérias, contra vírus, contra todos os micro-organismos, e também vão nos defender contra o câncer. Então, você consegue matar em várias questões de uma vez só. Também vai nos proteger contra a doença de Alzheimer. Por quê? Existem três subtipos da doença de Alzheimer. Um deles, como eu citei ontem também na live, ele é tóxico. E essa toxicidade pode vir de micro-organismos, como bactérias, como vírus não tratados, e que esses vírus, eles vão diretamente para o seu cérebro. Alguns tipos de vírus, eles vão para o nosso cérebro. E aí, o que acontece? Eles ajudam a causar a doença de Alzheimer, tá? Então, uma vez que você consome a quantidade adequada de vegetais crucíferos, você vai ter uma quantidade adequada de ITC, e com isso você vai se proteger de câncer, de Alzheimer, e também das viroses, das infecções por bactérias, que a gente escuta falar por aí, tá bom? E eu vou dar um exemplo para vocês de ITC, tá? A gente tem, por exemplo, indol-3-carbinol, e a gente tem o metabólico desse indol-3-carbinol, que é o D-I-M, didolilmetano. Tem que ler para falar, gente. Tem jeito, não. E o que acontece? Esses compostos, eles vão estimular o nosso sistema imunológico para ele matar micróbios, matar bactérias, matar vírus, né? E aumentar a nossa resistência virosa. Então, eles têm um potencial seguinte. Primeiro, o vírus chegou, esse ITC, a ação dele de imediato, se você tem uma quantidade adequada, ele matar. Mas pode ser que ele não consiga matar. Existem vários outros fatores do nosso organismo, que não é só consumir vegetais com sífilis, mas existe um conjunto de coisas da alimentação que a gente precisa tirar também. Mas ele vai estar agindo, prevenindo, matando ali, quando esse vírus, quando essas bactérias chegam. Por outro lado, se essas bactérias, ainda assim, a gente contrai uma virose, por exemplo, eles vão atuar fortalecendo o nosso sistema imunológico, aumentando a nossa resistência. Então, o que vai acontecer? Ainda que você, por exemplo, seja atingido pelo coronavírus ou algum outro problema causado por virose ou por bactérias, você vai estar muito mais fortalecido para lidar com aquilo. Então, você não vai apresentar aqueles sintomas exagerados que a maioria das pessoas apresentam. Apresentam por quê? Mais uma vez, o estilo de vida é ruim, não consome a quantidade adequada dos alimentos, em especial dos vegetais. Então, o sistema imunológico, ele não está em potência. Ele não está funcionando a todo vapor. E esses vegetais que eu falei para vocês, esse composto, o ITC que é produzido a partir da nossa mastigação, a gente consumindo esses alimentos, o que acontece? Já vem sendo usado, inclusive, no tratamento de HIV, no tratamento de HPV, no tratamento de HPV, que são infecções, são micro-organismos resistentes, tá? E também é utilizado, inclusive, em infecções resistentes, infecções hospitalárias e outras mais, já vem sendo feito estudos científicos, onde se trata com esses componentes, tá? Então, vejam a importância disso. Mas aí você vai me perguntar, mas como que é produzido? Mais uma vez, você vai consumir esses vegetais. Quando você mastiga, quando você corta, mastiga, tritura esses vegetais crucíferos, vai haver uma liberação pela parede dessas células de uma enzima chamada mirosinase, tá? Mirosinase é uma enzima que vai se juntar com os compostos desses vegetais e vai produzir esse ITC, que é o que vai nos fortalecer o nosso sistema imunológico. Então, por meio da mastigação, da trituração da parede das células vegetais, é que a gente vai liberar essa enzima. E a gente vai liberar essa enzima na nossa boca, tá? E é por isso que eu vou falar pra vocês agora quais são as formas de você potencializar e potencializar o consumo desses vegetais pra que você realmente tenha uma proteção maior. Por quê? Muitas vezes, durante a fervura, durante o cozimento desses vegetais, durante o preparo, você perde. E muitas pessoas não sabem o quanto que é importante os processos certos de triturar e mastigar. Então, por isso que eu vou falar pra vocês agora como potencializar. Então, lembrando, vocês entenderam que dentro dos vegetais os mais poderosos em termos de imunidade são os vegetais crucíferos. Os vegetais crucíferos, eles têm uma composição de enxofre que quando você mastiga, quando você tritura, acontece uma reação química e nessa reação química são liberados os ITCs. Agora, como que a gente faz pra gente potencializar o efeito desses ITCs do nosso organismo e nos proteger, inclusive quanto o coronavírus? Primeiro ponto, tem que mastigar muito. Como eu falei, quando a gente mastiga, quando a gente tritura a parede dessas células é que vão sendo produzidos mais essa mirosinase. Vai sendo produzida mais essa enzima que vai se juntar aos compostos e aí vai produzir esses ITCs. Então, é muito importante mastigar muito. A gente tem uma linha... Coloca pra dentro e ponto, né? Não, tem que mastigar bastante pra poder produzir. Segundo ponto, quando você for cozinhar, por exemplo, tem gente que coloca repolho na sopa, né? Ou coloca, enfim, agrião, cozinha agrião, coloca numa sopa, coloca num cozido, como algumas pessoas falam, né? Primeiro, triture bastante. Não coloque inteiro. Triture. À medida que você vai triturando, vai misturando, vai cortando, essa enzima, ela vai sendo produzida. Então, mais uma vez, mastigue bastante. E se você for cozinhar, pra fazer um cozido, uma sopa, corte bastante esses vegetais que eu falei. Quanto mais você corta, mais enzima mirosinase você vai produzir, tá? E um outro ponto, quando você for cozinhar, é muito importante que você deixe que esses vegetais fiquem semi-cruz. Tem pessoas, por exemplo, que vai cozinhar, coloca covo-flor, coloca... brócolis, né? E deixa cozinhar muito, até que se desfaz aquele... Esse vegetal inteiro. Então, o interessante é o quê? Vai cozinhar, ok. Mas deixa que ele fique semi-cru. Pra quê? Pra você mastigar bastante. Porque quanto mais você mastigar, mais enzima vai ser produzida. Então, essas três dicas são essas, né? Na verdade, quatro dicas. Primeiro, dentre os vegetais, nesse momento, tenha preferência pelos crucíferos. Segundo ponto, potencialize a ação desses vegetais. Como que você vai potencializar? Mastigando muito, o máximo possível. Cortando, misturando, né? E triturando esses vegetais. Quando você for fazer sopa, for fazer os cozidos. E por último, deixar que eles fiquem semi-cruz. Não deixe que eles se disfarçam, né? Porque com isso, você não vai potencializar, não vai conseguir potencializar esses IT6, tá bom? Então, essas são as dicas de hoje. Deixa eu ver as mensagens aqui de vocês. Enquanto vocês colocam as perguntas, eu vou lendo, né? Gacete falou, maquiagem perfeita. Olha, Gacete, nem te falo. Daqui a pouco eu falo no grupo sobre isso, né? Mas, obrigada aí, de qualquer jeito. Boa tarde, Heleno. Lu Pereira. O Heleno tá me perguntando se abacate é bom. Sim. A abacate é muito bom, Heleno. Tem várias vitaminas. Mas, abacate tem gorduras boas, super saudáveis. Inclusive, quem está começando a fazer alimentação de baixo carboidrato. É muito importante que você consuma abacate porque vai te trazer saciedade uma vez que tem gordura boa. Agora, em relação a vitaminas, Heleno, é importante não utilizar leite de vaca, né? Já expliquei em vários momentos aqui na live o quanto que leite é tóxico, especialmente leite de caixinha, tá? Tem vários produtos químicos aí nesse leite. E, além de tudo, tem a lactose, que também é o açúcar do leite. Então, não é indicado, né? Então, é importante você substituir ou com leite de coco, leite de castanhas, né? Outra forma de utilização em vitaminas, os leites vegetais, mas não o leite de caixinha, o leite de vaca, porque realmente não é saudável, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas de vocês. Gente, eu queria dizer uma coisa pra vocês também. Caso vocês estejam assistindo a live e não estão conseguindo mandar pergunta, quando eu não respondo é porque eu não estou recebendo, tá? Me avisem. Por quê? Tem uma colega nossa aqui, a Inês, que me acompanha já há um ano. A Inês diz que quando ela coloca a mensagem na live, não está aparecendo. Eu já entrei em contato com o Facebook pra saber o porquê. Ainda não recebi resposta, mas eu estou trazendo esse alerta, tá? Se você está assistindo a live, eu não estou respondendo porque realmente eu não consegui ler, não apareceu pra mim. E aí me manda uma mensagem pelo Facebook, eu coloco no grupo do WhatsApp, porque eu vou pegar o nome de vocês e vou mandar pro Facebook pra saber o que está acontecendo, tá bom? Quero pedir mais uma vez, quem assistiu e entendeu tanta live de ontem, live de hoje, de sexta-feira, aliás, semana inteira eu falei sobre imunidade, não estava falando diretamente sobre coronavírus, né? Mas falamos sobre a importância de Kefi, falamos sobre a importância do Romão pra imunidade. Então compartilha essa live e ajude os nossos idosos, né? Pra que realmente eles sofram menos com o coronavírus ou não sofram de preferência. É, um outro ponto que eu quero falar pra vocês. Nosso grupo do WhatsApp tá cheio de gente, mas nós estamos transitando, né? Saindo do grupo do WhatsApp para o Telegram. Porque é muito mais fácil, porque eu não utilizo a memória de vocês. Enfim, então eu preciso que quem quer continuar recebendo informações sobre as lives, divulgação sobre as lives, link dos vídeos no YouTube, quer continuar recebendo dicas, eu estou mandando áudios, né? Dicas para o canal do Telegram. É importante que vocês baixem o Telegram no celular de vocês. É gratuito. E copiem o link que eu estou colocando aqui sempre abaixo do título da live e entrem no meu canal do Telegram, tá bom? Porque a nossa ideia é acabar com o canal do WhatsApp e ficar com um só e ficar no Telegram. Como o Telegram é melhor, a gente prefere ficar no Telegram do que ficar lá no WhatsApp, tá? Porque o WhatsApp eu não me sinto à vontade para ficar mandando muitas informações porque ocupa a memória do celular de vocês e aí depois muitos idosos não sabem apagar. Então tentem baixar o Telegram, tá? Flávia está me perguntando se esses legumes no vapor é uma boa alternativa. É sim, Flavinho, uma ótima alternativa, só que não pode deixar ele desfazer, tem que deixar ele semi-cru, tá? Então, broca, como foram todos que eu falei aqui em repolho, tem que ficar semi-cru. Então, por exemplo, você vai fazer sopa, quem bota repolho na sopa deixa para colocar bem no final, tá? Quando todos os legumes da sopa estiverem cozidos, aí você vai lá e coloca o brócolis ou coloca o repolho, enfim, a couve-flor e não deixa cozinhar tanto, deixa ali uns 5 minutinhos e tira, porque aí você vai potencializar a utilização desse ITC, tá bom? Porque o que acontece é que a gente cozinha demais e aí você vai ter os benefícios, vai, mas não vai conseguir ter todos, né? Rosane, que bom que você gostou das orientações aí. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, quem eu não, mais uma vez, quem eu não lia mensagem não apareceu, apareceu aqui para mim, Gaciette, Heleno, Flávia, Rosane, às vezes depois que eu termino a live, o Facebook tem isso, é que eu vou ler os comentários de vocês, eu vejo que várias pessoas comentaram ao longo da live, mas eu não recebi. Então, por isso que eu não respondi, tá bom? Mas é isso, quero mais uma vez agradecer a presença de vocês na live e pedir que compartilhem e que me sigam lá, se inscrevam no meu canal do YouTube também, tá bom? Forte abraço para vocês e a gente se vê amanhã na próxima live. Tchau, tchau.